Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma camisa que vai ficar muito, muito linda. Tá? Depois, no comecinho do vídeo, eu vou colocar o modelinho dela. E ela é feita uma parte com square e as outras partes com outro tipo de ponto, tá? Mas a gente vai, eu vou mostrando no decorrer de cada vídeo. Nesse primeiro vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer o square e a uni-los, tá bom? E pra fazer essa blusa, eu solicitei da minha cliente uma camisa, tá? Que ficasse, porque ela quer essa blusa, na realidade, ela fica aberta na frente, amarrada na cintura. Mas ela não vai querer assim, ela quer ela fechada na frente inteira, tá bom? Então, eu solicitei uma camisa, né? Pra ela. E a partir dessa camisa, é que eu tô fazendo a minha modelagem dessa outra camisa em crochê. Por quê? Por causa da cava, tá bom? E também a largura, né? Ela pegou essa aqui, que é bem apertadinha nela, falou que fica bem justinha. Então, ótimo, porque no crochê sempre, o crochê sempre cede um pouco. Então, aqui, gente, olha, eu já fiz a primeira parte da blusa, mas eu vou ensinar vocês. Já fechei aqui o ombro, ó. E aqui, ó, ficou a nossa cava, tá? Esse lado de cá, eu ainda não fechei, eu vou fechar com vocês. Vou ensinar a fazer os square e vou uni-los pra ensinar tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá pra nossa videoaula. O que que a gente vai precisar? Pra essa camisa, eu achei melhor usar a linha Anne, tá? Porque ela é uma linha mais fina e mais delicada. Mas você pode usar a que você quiser. Se você gostar de um trabalho um pouquinho mais grosso, não assim tanto, né? Mas a Charme também ficaria ótima. Só que, como ela é muito delicada, eu achei melhor trabalhar com a Anne. É o branco, né? A cor é 8001. Aqui, a sugestão de agulha pra crochê é de 1,75. Eu vou usar a minha de 2,5 milímetros, tá? Porque, apesar da linha tá pedindo a agulha mais fina, eu preferi trabalhar com essa pra ficar com um pouquinho mais de... Ficar mais maleável o trabalho, né? A gente vai precisar de alguns marcadores, tá? Nós vamos precisar da nossa tesourinha. Eu comprei, gente, dois novelos da linha Anne Branca, tá? E pra fazer essa parte aqui, que é a parte até abaixo do busto, ó, deu pra fazer e ainda sobrou tudo isso aqui, ó. Ainda tem bastante linha aqui. Então, depois que eu terminar a blusa, no começo do vídeo, eu coloco realmente quantos novelos eu utilizei. Mas, de momento, eu comprei dois, porque o branco é fácil de achar e não tem esse problema de... De... Plote, nem nada, né? Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Eu peço a Deus que me ajude, que faça com que tudo dê certo, né? Então, vamos começar. Então, pra começar aqui a nossa videoaula, pra fazer os square, né? Esse square aqui, olha, eu vou por bem de pertinho pra vocês verem. Ele é bem facinho de fazer, é facinho de unir. Então, nós vamos... Começar por ele, tá? Eu vou deixar aqui, ó, pra que vocês vejam ele direitinho. A gente vai começar fazendo... A laçadinha inicial. Puxo. E aqui, eu começo fazendo cinco correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei o trabalhinho. Puxo e fecho com baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto e mais duas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, dentro da argolinha que nós fizemos com cinco correntinhas. E vou colocar aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui e faço outro ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, faço outro ponto alto. Aqui é ponto alto normal, tá? Não é ponto alto duplo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. E assim, eu vou colocando dentro desse círculo, oito pontos altos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. O sexto. Duas correntinhas. O sétimo. Duas correntinhas. E o oitavo. Já fui segurando a minha linha aqui, ó, pra fazer o círculo. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. Uma, duas, três, introduzo a agulha aqui, puxo e fecho com o baixíssimo. Venho aqui nesse primeiro espacinho, introduzo a agulha, puxo com o baixíssimo. Subo aqui quatro correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadinhas na agulha, porque agora, nessa volta, nós vamos fazer tudo com ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Duas laçadinhas na agulha, vou fazer bem devagarzinho. Introduzo a agulha no mesmo lugar, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugar, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Então, nesse primeiro espacinho aqui, eu fiz quatro pontos altos duplos. Agora, aqui, gente, aqui, se você quiser fazer com os mesmos números de square que eu fiz, aqui vai ser a chave pra você ou fazer menor, ou médio, ou G, que é o meu, tá? O meu é tamanho G. Então, aqui, o meu eu fiz com onze correntinhas. Aqui, se você for fazer o P, você pode fazer com nove correntinhas. E se você for fazer o... Não, se você for fazer o P, você pode fazer com sete ou cinco correntinhas. Se você for fazer o M, você pode fazer com nove correntinhas. E o G, com onze correntinhas, tá? O GG, você pode colocar treze correntinhas. Se você quiser fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, com sete squares para as costas e três pra cada lado da frente. O meu, como é o G, eu vou fazer com onze correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dou duas laçadinhas na agulha, venho aqui pro próximo espacinho e faço mais quatro pontos altos duplos. Ó, puxo duas, puxo duas, puxo duas, duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugar. Puxo duas, puxo duas, puxo duas, puxo duas, duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugar. Puxo duas, puxo duas, puxo duas, duas laçadinhas na agulha, volto no mesmo lugar e faço meus quatro pontos altos. altos altos duplos, tá? Aqui, eu fiz onze correntinhas. Agora, aqui eu faço três. Uma, duas, três. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó, no próximo espaço e vou fazer o outro canto agora, ó. Faço uma, puxo duas, quer dizer, puxo duas e puxo duas. Duas, duas laçadinhas na agulha, novamente. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Duas laçadinhas. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Aqui também, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Agora, gente, se vocês quiserem maior que esse daí, o que que eu aconselho? A essa primeira carreira aqui, que eu fiz com ponto alto normal, fazer também com ponto alto duplo, tá? E aqui, em vez de colocar as onze correntinhas, colocar treze. Fica bem aberto, mas também é um modo de aumentar o trabalhinho seu. Agora, aqui eu vou fazer onze correntinhas, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui nós vamos formar o outro canto. Duas laçadinhas na agulha, venho no próximo espacinho, faço quatro pontos altos duplos, ó. Um, dois, três, e quatro. Quatro pontinhos altos duplos, ó. Aqui eu tenho um canto, o meio, outro canto. Agora, nós vamos fazer o meio, novamente. Três correntinhas, duas laçadinhas na agulha, venho pro próximo espacinho, novamente, quatro pontinhos altos. Um, dois, três, e quatro. O primeiro, gente, square, a gente sempre tem que fazer inteiro, tá? Os demais, a gente vai, faz a primeira parte e já vai emendando um no outro, ó. Agora, nós temos duas partes, nós vamos fazer mais uma. Onze correntinhas, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó. No próximo espacinho, novamente, quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. Olha, como nós já fizemos agora o canto, agora nós vamos fazer o meio. Três correntinhas, duas laçadinhas, novamente, venho aqui e faço um ponto alto duplo, o segundo, o terceiro, e o quarto. Olha, nós estamos com três cantos. Agora, nós vamos fazer o último canto, olha. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó. No último quadradinho aqui, no último espacinho, faço quatro pontos altos, olha. Um, dois, três, e quatro. Fiz, agora eu faço três correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde eu comecei, eu conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha. Puxo, fecho com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar a minha linha. E dou mais um nozinho, ó. Puxo bem, bem firminho. Vou virar o trabalhinho pro lado do avesso. Introduzo a agulha aqui, puxo a linha por trás. E aqui, gente, a gente já vai arrematando, tá bom? Ó, eu arremato assim, ó. Eu puxo aqui. Vou puxando aqui, eu dou mais um nozinho, ó. Puxo bem firminho. E aqui, eu já corto a linha rente, pra depois não ficar aquele monte de linha pra gente cortar no final. Aqui também, eu já posso cortar, ó. Corto sempre bem rentinha. E aqui está pronto o nosso square, ó. Tem as quatro pontas, né? E os meios. E isso aqui, ó, unido ao outro, vai ficar essas partes aqui. Olha que lindo que fica. Aí, estão as onze correntinhas. Tá vendo que lindo que fica? Vamos fazer o outro e já vou me emendar nesse daqui, pra eu ensinar vocês? Então, vamos lá. Novamente, eu começo o outro square. Faço a laçadinha inicial. Puxo, puxo bem. E aqui, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na primeira correntinha aqui, ó. Introduzo minha agulha. Puxo e fecho com baixíssimo. Subo cinco correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Mais duas correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha normal. Venho aqui, ó. Já vou segurando minha linha aqui pra remate. Faço um pontinho alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui. Faço outro ponto alto. E aqui em volta dessa argolinha, eu vou colocar oito pontos altos. Eu tenho três, vou fazer o restante e depois eu volto aqui com vocês. Tô terminando aqui, ó, minha voltinha. Faço o último pontinho alto, que é o oitavo. Vamos contar, ó. Contando com as três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Faço duas correntinhas pra terminar. Venho aqui, ó. Na primeira, segunda, terceira correntinha. Contadas de baixo pra cima. Introduzo minha agulha. Fecho com baixíssimo. Venho aqui no espacinho. Introduzo minha agulha. Faço um baixíssimo. Subo quatro correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho no mesmo lugarzinho. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço outro ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Venho no mesmo lugar. E faço um ponto alto duplo. Agora, gente, eu já vou começar unindo aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Então, aqui, no square normal, a gente colocaria onze. Então, aqui nós vamos colocar só cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pegar o meu square aqui, ó. Esse aqui é o avesso dele. E aqui, ó. É o avesso do meu. Então, eu vou colocar avesso com avesso. Venho aqui, ó. Nas onze correntinhas. Faço um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Vou voltar aqui no meu square que eu tô fazendo. E vou no próximo espacinho aqui, ó. Vou fazer mais quatro pontos altos duplos, olha. Um. Então, aqui, ó. Já uni a primeira parte. Dois. Três. Três. E quatro. Agora, aqui, é o meinho. Eu não fiz no primeiro três pontinhos? Três correntinhas? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha só. Vou vir aqui, ó. No meinho dele, vou fazer um ponto baixo, que equivale a minha segunda correntinha. Ó. Faço mais um ponto baixo, que equivale a minha terceira correntinha. Duas laçadinhas na agulha. Venho novamente pro square que eu tô trabalhando. E faço, novamente, no próximo espaço, quatro pontos altos duplos. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. Desculpa, gente, apagou minha luz aqui. Vou fazer o terceiro. E o quarto ponto alto duplo. Olha como ficou. Agora, nós vamos fazer a emenda do outro canto. Então, subo cinco correntinhas. Venho aqui no cantinho. Introduzo a agulha aqui, né? Na correntinha do outro square. Puxo. E faço um pontinho baixo. Ó, já uni a outra parte. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. E agora aqui, como eu vou unir só um lado, eu continuo tudo normal, ó. Já fiz a minha união. Tá vendo? Agora aqui, eu faço quatro pontinhos altos duplos. Terceiro. E quarto. Como aqui, eu fiz o cantinho, agora o meinho. São três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no próximo espacinho. Mais quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Fiz o meinho, ó. Agora aqui, eu canto. Como eu não vou emendar em nenhum, então, eu vou fazer os onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho. Vou fazer quatro pontos altos duplos no mesmo espacinho de duas correntinhas. Terceiro. E quarto. Pronto. Ó, fiz mais um. Então, nós estamos com três cantos, ó. Dois cantos unidos, um canto. Faço três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui e faço mais quatro pontos altos duplos. Gente, aqui é uma barulheira de cachorro. Tem a igreja aqui do lado. Então, fica esse fuzuê. Olha, fiz quatro pontos altos. De novo, vou fazer o outro canto com onze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no último espacinho. Faço, de novo, quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. Pra terminar, eu faço três correntinhas. Venho aqui e conto um, dois, três. No quarto, na quarta correntinha de baixo pra cima, introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar a minha linha. E termino dando mais um nozinho. Tá bom? Olha como que ficou a união. Ó, os cantos ficam aqui, ó. Esses dois cantos ficam unidos. Depois, quando você puxa, ele fica muito bonito aberto, ó. Aqui, eu coloco novamente. Puxo a linha aqui pra dentro. Eu já gosto de arrematar, gente, porque a hora que você acabar o trabalho, você não precisa ficar voltando e olhando se ficou fiozinho. Então, aqui, ó. Puxei. E aqui, eu faço meu último nozinho, ó. Puxo. Puxo aqui. Pera aí, gente. Deixou. Isso. Aqui, ó. Puxei bem, aperto. Corto aqui, ó. Bem rentinho. E vamos ver aqui por trás. Aqui já ficou escondidinho. Olha como fica lindo. Então, aqui, o que que vocês vão fazendo? Vocês vão fazendo o tamanho. Primeiro, vocês vão unindo aqui, olha. Um ao lado do outro e faz o tamanho que dê nas costas e pra fechar na frente, tá? E como eu falei pra vocês aqui, eu coloquei sete nas costas, três pra cada frente. Porque aqui na frente ainda eu vou fazer uma... Como ela quer ele fechadinho, eu vou terminar fazendo carreiras de ponto baixo, tá? Então, agora nós vamos pro outro square. Bom, gente. Eu dei uma adiantada aqui num dos squares, né? Agora aqui, gente, a gente vai fazer as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Fiz meus quatro pontos altos duplos, as cinco correntinhas. Os squares aqui, ó. Eles estão no direito. Eu viro no avesso, tá? Vou pegar a primeira argolinha aqui, ó. Vou introduzir a agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui pro meu square. Vou introduzir a agulha aqui no próximo. E vou fazer quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, eu meio. Então, eu faço um pontinho, uma correntinha só. Aqui, gente, eu não tô fazendo um ao lado do outro, tá? Agora, eu já tô subindo pra fazer a emenda desse aqui em cima e desse aqui pra ensinar vocês a emendar aqui e aqui, tá? Fiz uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou vim no meio desse daqui, ó. Vou introduzir a agulha. Vou puxar, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Duas correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, desculpa. E mais quatro pontinhos altos. Um. Um. Dois. Três. E quatro. Faço novamente cinco correntinhas, agora, gente, eu venho aqui, ó, sempre com o que já tá feito do lado dos avessos, venho aqui, ó, tem a união aqui, introduzo minha agulha bem aqui no meio, puxo e faço um ponto baixo. Novamente cinco correntinhas, olha, gente, como que ficou. Aqui, nós já unimos três, ó, três square. Novamente aqui, vamos voltar aqui pro meu peru, pro meu lado direito novamente. Novamente, faço cinco correntinhas, duas laçadinhas na agulha, venho aqui no próximo buraquinho. Faço novamente quatro pontinhos altos, duplos, né? Um, dois... Três... E quatro. Não, aqui tem três. Quatro. Agora, aqui, ó, eu fiz aqui a união, que seria os onze correntinhas, então, agora, aqui, ó, eu termino normal três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, venho no próximo buraquinho aqui, no próximo espacinho, faço... Laço, mais quatro pontos altos duplos. Vou fazer meu outro canto, porque aqui é o meio, onze correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas, duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, faço um ponto alto duplo. Novamente, quatro pontos altos duplos. Quatro pontos altos duplos, aqui, eu fiz a quina, aqui, eu vou fazer as três correntinhas, duas laçadinhas, venho aqui, mais quatro pontinhos altos duplos. Um, dois... Três... E quatro. Novamente, aqui, eu faço onze correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas, duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no último, ó, faço... Novamente, os quatro pontinhos altos duplos. Aqui, eu faço minhas três correntinhas. Venho aqui e conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo, corto minha linha aqui. Faço mais um nozinho, né? Puxo bem. E olha aqui, eu já emendei três square. O próximo, a gente vai emendar aqui, 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 aqui e aqui no canto, ó. Daí, a gente sobe e termina ele, tá bom? Vamos pro próximo? Bom, gente, já dei uma adiantada aqui no próximo square. Vou unir ele aqui, ó, nessas duas partes. Então, o que que a gente faz? Vira. Sempre o square que está pra gente emendar, sempre pro lado do avesso, tá? E esse aqui tá na nossa mão, vai ficar do lado de direito, então, vai ficar esse avesso com esse avesso. Então, a gente vai vir aqui, olha, a gente tá vendo essas correntinhas aqui, essas 11 correntinhas? Eu já fiz as minhas cinco correntinhas aqui. Vou vir aqui, ó. Vou introduzir a agulha nelas e vou fazer um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, volto no square que eu tô trabalhando. Duas laçadinhas. Venho aqui no próximo espacinho, faço... Novamente, os quatro pontos altos duplos. Agora, a próxima emenda é o meio. É onde tem as três correntinhas, então, eu faço uma correntinha só. Venho aqui no meio, ó. Vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, uma correntinha, duas laçadinhas na agulha. Venho aqui pro próximo espacinho de duas correntinhas. Coloco aqui mais quatro pontos altos. Gente, eu tô fazendo bem devagar aqui, porque eu sei que bastante gente tem dificuldade em fazer as emendas dos square. Então, tô indo com bastante calma. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Onde eu fiz todas as uniões, vou colocar aqui a minha agulha, né? Gente, deixa eu olhar aqui, porque pela câmera fica ruim. Ó, faço outro pontinho baixo. Faço mais cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Volto pro square que eu tô trabalhando. Ó. Duas laçadinhas na agulha. Venho pro próximo espacinho. E mais quatro pontinhos altos. Um, dois, três, e quatro. Minha emenda anterior foi o canto. Agora, a gente vai fazer o meio. Então, faz uma correntinha só. Agora, aqui, gente, a gente vai pro outro square, ó. Tá vendo? Já pulei pro outro square. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Duas laçadinhas. Volto pra esse aqui. Faço novamente. Quatro pontos altos duplos. Um. Gente, eu comecei a gravar à noite pra ver se o barulho aqui seria menor. Mas, é a mesma coisa, viu? Diminuiu um pouquinho o barulho do carro. Mas, fica o barulho dos cachorros. Vocês me perdoem da igreja. Então, é complicado aqui. Eu moro num lugar muito movimentado, então, é difícil. Cinco correntinhas. Vou fazer a emenda de mais um canto, ó. Vem aqui. Faço um pontinho baixo. Então, aqui, gente, olha. Olha que lindo que fica o meio. Eu já fiz a emenda dos dois lados. Agora, eu vou continuar a trabalhar aqui, ó. Agora, eu trabalho normalmente com as onze correntinhas nos cantos e as três do meio. Então, aqui, eu faço mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Porque eu tô terminando essa emenda. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui. E faço mais quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Agora, aqui, ó. Eu fiz a emenda do canto, agora é o meio. São três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui. Faço quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer meu último canto com onze correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz onze correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no último espacinho de duas correntinhas. E vou colocar meus quatro pontos altos duplos. Fiz meus quatro últimos pontos altos duplos. Faço minhas três correntinhas. Venho aqui, ó. Conto um, dois, três. Na quarta correntinha, contadas de baixo pra cima. Fecho com baixíssimo. Corto, corto a linha, faço mais um nozinho, puxo bem e depois eu vou arrematar. Então, aqui, gente, ó. Como vocês podem ver, foi feita a união de quatro square e fica esse desenho maravilhoso no meio, tá? Agora, eu vou explicar pra vocês quantos direitinho eu coloquei no meio, como eu fui fazendo, pra vocês fazerem o seu, os seus, tá bom? E aí, depois, a gente volta pra dar continuidade. Então, gente, olha. Eu vou pegar o meu aqui. Então, vamos começar já desde esta frente aqui, olha. Então, eu fiz pra minha frente, pra minhas costas, pra minha frente toda, tá? Então, eu pus um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze. Então, eu coloquei pra começar, eu fiz o cordão com treze square, um emendadinho do lado do outro, tá? Aí, depois, eu fui subindo e fui emendando um no outro. Eu fiz aqui, gente, olha, duas carreiras, tá? Olha, é a primeira e a segunda. E aqui, ó, eu já comecei a deixar o espaço da cava, tá? A cava, eu subi três carreiras de square, olha. Uma, uma, duas. Pera aí. Aqui, deixa eu esticar direitinho aqui. Olha, eu subi. Eu deixei pra cava. Uma, uma, duas, três, tá? Essa aqui, eu ainda não emendei, vou mostrar essas daqui que eu já emendei, ó. Tá vendo aqui, ó? Minha cava começou aqui. Uma, duas e três, tá? Então, vamos contar aqui na altura total, desde a frente até as costas, quantos square eu coloquei. Eu coloquei um, dois, três, vamos, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Um, dois, três, quatro, até chegar aqui no, não, quatro não, cinco, até chegar no ombro, tá? Aqui é o meu ombro, ó. E atrás, eu coloquei também, vamos contar juntas, olha. Então, uma, duas, três, que eu deixei pra cava, e mais dois aqui pra parte de baixo. Essa parte aqui, gente, tem que ficar do ombro até um pouquinho abaixo do busto. Passou o busto, já para, tá? Então, tem gente que o corpo é mais, é mais alto, tal, então, vocês colocam uma carreira a mais aqui em cima. Se vocês quiserem fazer com o mesmo número de square que eu coloquei aqui, o que que vocês podem fazer? Vamos supor, se for maior que esse aqui, eu aconselho já começar aqui com ponto alto duplo, aqui também. E aqui, em vez de onze correntinhas, colocar treze ou quinze, mas eu acho que quinze vai ficar muito aberto, tá? Então, vocês já começam a aumentar aqui e aqui. Se for pra diminuir, pode fazer aqui normal, vamos supor pro tamanho médio. E colocar aqui, em vez de onze correntinhas, vocês podem colocar nove ou até sete, tá? Eu não sei, assim, às vezes a pessoa é um tamanho médio, com pouco busto, então, fica bacana colocar. E o tamanho P, o que que eu aconselho fazer? Isso aqui, e isso eu tô falando, gente, se vocês quiserem fazer com esse número de squares que eu fiz. Então, aqui eu aconselho fazer essa parte com ponto alto normal, essa parte aqui também com ponto alto normal. E fazer aqui o número, assim, de sete correntinhas, cinco. Aí, vocês fazem aqui pra juntar, vocês colocam duas de um lado, um ponto alto e duas do outro. Se vocês fizerem nove, vocês façam quatro correntinhas, um pontinho aqui pra juntar e mais quatro correntinhas. É assim que vai fazendo, sempre em ímpar, que é pra ficar sempre um lado par do lado, um lado par do outro e um aqui pra emendar, tá bom? Eu já vou passar pra vocês o número total de squares que eu fiz, pra vocês terem uma noção. E aí, depois eu volto com vocês pra começar a fazer a outra parte. Bom, gente, aqui, olha, na parte de baixo eu coloquei treze squares, né? E subi com cinco squares, deixando, juntando esses dois e deixando esses três aqui pra, abertos pra fazer a cava. Então, treze vezes cinco, eu fiz um total de sessenta e cinco squares, tá? Deixei sete pra parte de trás, três de um lado pra parte da frente e três do outro pra outra parte da frente, tá bom? É isso aí, gente. Agora, a gente vai dar continuidade na próxima etapa. Bom, gente, aqui, ó, esse é um dos lados, né, que eu formei aqui a cava, então, tá vendo que tá faltando uma carreirinha aqui? Aqui só tem quatro, olha, uma, duas, três e quatro. A quinta carreirinha é o square que eu vou fazer pra unir esse daqui no de trás. Aqui tá dobradinho já, fechadinho. Então, nessa fase, nessa parte, a gente vai unir essas duas partes, tá? E essa aqui do meio só. Vamos unir, nós vamos começar a fazer aqui e vamos unir lá, mas eu vou ensinar tudo direitinho, ó. Tá faltando três square aqui, que é a parte da união de cima. Se vocês tiverem problema pra emendar, tiver dificuldade, vocês podem fazer a carreirinha aqui com os três square. E depois, ir costurando com a agulha de tapeceiro e a linha branca, tá bom? Não tem problema nenhum, ou então, vocês finalizam aqui, ó, vamos supor que essa carreira seja aqui em cima. Façam uma carreirinha aqui de pontinho baixo, uma aqui, e depois vocês costuram, que fica bem mais fácil, né, um lado com o outro, tá bom? Não tem problema não fazer a união dos squares aqui, mas também não é tão difícil assim, tá bom? Bom, gente, olha, aqui, ó, tá as três partes da frente e aqui as três partes de trás, tá? Tem as demais pra cá, mas é as três que nós vamos unir uma na outra para formar a parte do ombro. Então, aqui, ó, eu vou começar por essa aqui, ó, pelas três de trás, a emendar, depois eu venho na da frente, tá? Então, deixo assim, deixo o meu trabalho aqui no avesso, já deixei aqui, ó, adiantado, já fiz as cinco correntinhas. Então, aqui, gente, nós vamos ter que unir essa parte de baixo só e depois unir as três partes aqui, tá? As laterais nós vamos fazer normalmente igual. Então, vamos aqui, ó, tem aqui, ó, que é a parte da cava, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, aqui, ó, eu já fiz as minhas cinco correntinhas, eu venho bem nessa emendinha aqui, ó, primeiro, o segundo, o terceiro, vou fazer bem devagarzinho. Vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar e fazer um baixíssimo, um baixo, um ponto baixo, desculpem. Já uni uma partinha aqui, faço mais cinco correntinhas, uma, duas, deixa eu surtar a câmera aqui, gente, peraí. Eu acho que assim ficou melhor, né? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, duas laçadinhas na agulha, venho no square que eu estou fazendo e faço quatro pontos altos. Um, duas laçadinhas na agulha, dois, duas laçadinhas na agulha, o terceiro, duas laçadinhas na agulha, o quarto. Agora, eu vou unir o meio, faço uma correntinha só, venho aqui, ó, no meio, e faço um. Fiz lá o meu pontinho do meio, faço uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, venho aqui no próximo. E vou fazer quatro pontos altos duplos. Fiz meus quatro pontos altos duplos, agora eu vou emendar o canto aqui, ó. Então, eu faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, e vou introduzir a agulha, vou puxar e fazer um ponto baixo. Então, olha, gente, a parte de baixo nós já emendamos. Essa lateral a gente não vai emendar, então, o que que a gente faz agora? Continua, eu faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadinhas na agulha. Faço meus quatro pontos altos duplos. Eu vou fazer sem cortar o vídeo? Assim, não tem... Não fica dúvidas, né? Ó, o segundo, o terceiro, e o quarto ponto alto duplo. A lateral, como eu não vou emendar ainda, então, eu faço meus três pontinhos, minhas três correntinhas. Normalmente, dou duas laçadinhas na agulha, venho no próximo e faço quatro pontos altos duplos. Porque nós vamos emendar as duas partes de cima e as duas partes de baixo, só as laterais desse daqui, nós não vamos mexer. Fiz a lateral, né, aqui, ó. Agora, eu vou fazer cinco pontos, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, sim. Eu vou pegar a parte da frente. Peraí, vamos lá. E eu vou pegar aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Que é a parte que vai dar junto com esse daqui. Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar essa junçãozinha aqui, vou introduzir a minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, gente, a gente vai emendar nessa parte de baixo aqui, dessa daqui, tá? Ó. Venho aqui. Por isso que eu falei. Às vezes a pessoa fica com medo e tal. Então, tem a sugestão de fazer uma carreirinha de ponto baixo dos dois lados e costurar com agulha de tapeceiro. Um, dois, três, e quatro. Uma correntinha, porque ali eu já fiz o meio. Agora, eu venho no meio daqui, ó. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha, volto aqui. E vou fazer quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, aqui, ó. É os cinco pontos, cinco correntinhas. Cinco. Venho aqui, ó. Que é o meu canto. E faço a emenda. Então, olha, eu emendei a parte de trás. Agora, aqui, eu continuo normal. Faço cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no espacinho. Coloco quatro pontos altos duplos. Três correntinhas. E aqui, eu conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha. Agora, fecho com um baixíssimo. Corto a minha linha aqui. E dou mais um nozinho. E já arremato a minha linha, tá? Eu não vou arrematar agora. Só pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, eu uni essa parte e essa parte aqui. O próximo aqui, ó, nós vamos unir aqui, aqui e aqui. São três partes que nós temos que unir. Mas eu vou fazer juntinho com vocês, tá bom? Bom, gente. Colocado o primeiro aqui, ó. Agora, nós vamos ter que colocar mais esses dois aqui na parte da frente, tá? Então, a gente vai ter que fazer a união aqui, aqui, tá? Aqui, aqui no meio, neste canto, aqui no meio e neste canto aqui também. Tá bom? Então, vamos lá começar. A gente vai começar por aqui. Então, eu venho, ó. Coloco ele no avesso. Já deixei aqui o comecinho de um square já, né? Pra adiantar. Então, aqui, olha, tá no avesso. Avesso com avesso. Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó. Já fiz as minhas cinco correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, volto pro square que eu tô trabalhando. Faço o meu primeiro ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha. Meu segundo ponto alto duplo. Meu terceiro ponto alto duplo. E meu quarto ponto alto duplo. Como eu vou emendar agora no meio, não é canto, é só uma correntinha. Venho aqui, ó, no espacinho de três correntinhas do square que tá no avesso. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Duas laçadinhas. Faço o meu primeiro ponto alto duplo. Faço o segundo. O terceiro. E o quarto ponto alto duplo. Aqui é o canto, eu faço cinco correntinhas. Venho neste cantinho aqui agora, ó. Vou introduzir minha... Opa! Vou introduzir minha agulhinha aqui. Puxo e faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, volto pro meu square. Faço os quatro pontos altos duplos. O segundo. O terceiro. E o quarto. Agora, como é meio, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no squarezinho do lado. Tá vendo? Eu emendei aqui, ó. Agora, eu venho no outro square e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha. Vou fazer mais quatro pontos altos duplos. Gente, eu tô ensinando a vocês a fazer isso, porque... Não é muito facinho, né? Então, é bom que eu faço assim, sem cortes. Pra que vocês aprendam direitinho. Olha, eu fiz o meio, agora eu vou fazer o outro canto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, gente, eu vou vir aqui neste canto, ó. Ó. Introduzo minha agulha aqui no meinho. Faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Vou voltar aqui no meu square. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui no espacinho de duas correntinhas. E coloco mais quatro pontos altos. Colocados quatro pontos altos. Como eu fiz o canto, agora eu vou fazer o meio. Uma correntinha. Venho. Peraí, gente. Deixa eu virar aqui o trabalhinho. Um. Venho agora aqui, ó. No do meio aqui. Faço um pontinho baixo. Olha como que tá ficando. Uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha. Volto no meu. E de novo faço quatro pontos altos, tuplos. Segundo. Terceiro. E quarta. Bom, gente. Aqui, no último eu fiz o meio. Agora eu vou fazer o canto, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse outro canto. Vou introduzir minha agulha. Deixa eu pegar um lugarzinho mais firme aqui, ó. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Agora, vou voltar aqui, no meu square que eu tô fazendo. Mais quatro pontinhos altos duplos. Dois. Três. E quatro. Agora, aqui, ó. Eu faço três correntinhas, que eu vou terminar o meu square. Venho aqui, conto uma, duas, três. E na quarta correntinha, contadas de baixo pra cima. Olha. Uma, duas, três, quatro. Eu introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar minha linha e dar o meu nozinho. Tá? Ó. Aqui, a gente vai virar pro direito. Só pra vocês verem. Ó, agora, ficou faltando só uma aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Nós vamos fazer a união. Deixa eu pôr a mão aqui, ó. Pra ser mais fácil. Segura aqui. Agora, a próxima, nós vamos fazer a união aqui. Aqui. No meio. Aqui. No meio. Aqui. E terminar com as três correntinhas. Mas, nós vamos fazer juntas, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Bom, agora, nós vamos fazer a última, a emenda do último square aqui, tá? Então, pra mim, não me perder, porque eu tenho que começar por aqui, caminhando, juntando eles, fazer essa parte e essa daqui. Uma sugestão que eu dou pra vocês é de colocar os marcadores aonde vocês têm que fazer as emendas, tá bom? São todos os lados, mas só pra gente não se perder, né? Porque aqui tem muito square. O que que eu faço? Eu viro aqui, ó, pro lado dos avessos. Do avesso, né? Desculpa. E nós vamos começar por esse canto aqui, ó. Tá bom? Aqui, eu já deixei o meu square já adiantado, né? Voltando aqui, gente, que o sino começou a tocar. Então, aqui, como ele é o cantinho que vai ficar no ombro, então, aqui eu conto assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu vou introduzir aqui pra não ficar solta. Só por isso, gente. Eu introduzo a minha agulha aqui, vou puxar, vou fazer um baixo. Faço cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, faço novamente meus quatro pontos altos duplos. Aqui, eu comecei já fazendo a emenda do canto, né? Então, aqui nós vamos fazer a emenda do meio, é uma correntinha só. Agora, eu venho aqui, ó. Tá vendo como é boa a marcação, gente? Assim, a gente não se perde. Uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui. Pra fazer, novamente, os quatro pontos altos duplos. Fiz os quatro pontos altos duplos. Vou fazer, novamente, a emenda do canto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, gente. Nesse meu cantinho aqui, ó. Depois, eu vou subir pra cá. Venho aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui no meu cantinho. Vou puxar, vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Volto aqui no meu square. Vou fazer, novamente, os meus quatro pontinhos. Vou posicionar melhor a câmera aqui. Pessoal, se vocês estão gostando da videoaula, não esquece de se inscrever aí, gente. Dá uma forcinha pra mim, deixa um like aí. E ative o sininho, coloca lá todas, pra quando eu postar nova videoaula, o YouTube avisar vocês, tá bom? E o joinha aí ajuda o canal a crescer, né? Porque o YouTube entende que vocês estão gostando. Então, agora, nós vamos emendar o outro meio. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Nesse outro meio aqui. Faço uma correntinha, né? Emendo com ponto baixo. Faço uma correntinha e, novamente, os quatro pontinhos altos duplos. Gente, eu tô explicando o passo a passo pra emendar esse ombro. Porque a gente, às vezes, não acha uma videoaula em que eles ensinem tudo pra gente. Então, eu tô ensinando aqui com bastante calma. Pra que vocês aprendam direitinho. Olha, agora aqui, eu emendei esse aqui. Agora, eu venho neste canto aqui, ó. Tá? Ó, fiz a minha emenda. Opa, enroscou aqui. Fiz a minha emenda. Cinco correntinhas. Quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui pro meu square que eu tô trabalhando. Uma. Um, dois. Três. E quatro pontos altos duplos. Aqui, ó. Eu fiz o canto. Agora, eu vou emendar o meio. Venho aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é bom a gente colocar as marcaçãozinhas. A gente não se perde, ó. Venho aqui no meinho. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó. Vou fazer novamente. E a gente já tá acabando. Quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou emendar o meu canto. Não, gente. Aqui, ó. Já acabou. Deixa eu ver. Não. Tem mais uma emendinha aqui, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui também eu vou contar como eu fiz lá no começo, olha. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, que é o meio, eu vou introduzir minha agulha. Vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui pro meu square. Faço os quatro pontos altos duplos. Fazendo o último. E agora aqui, pra terminar, como eu não tenho nenhum lugar pra emendar, eu faço meus três pontinhos, minhas três correntinhas. Conto aqui, olha. Um, dois, três. Na quarta correntinha, contadas de baixo pra cima, eu introduzo minha agulha, puxo, corto minha linha e dou meu nozinho. Então, vamos pôr aqui no ladinho direito. E olha a nossa emenda prontinha. Tá vendo, gente? Como fica lindo? E aqui, ó, ficou o espaço da manga. Essa manga ficou bem larga, porque a pessoa que vai usar tem o braço meio gordinho, então, eu deixei assim. Tá bom? Deixei bem larguinho. Até, gente, eu já comecei até fazer uma manga aqui, eu tô esperando ela pra vir provar. Pra ver se tá bom a manga, se eu vou ter que desmanchar, fazer menor. Mas aqui, olha, eu dei uma boa diminuída. Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas é que ela tem aqui essa parte do braço bem, bem grossinha. Então, eu tô esperando. Olha que lindo que ficou a manga. Agora, aqui, eu quero ver se ela quer assim, ou se eu vou fechar aqui um pouquinho com o acabamento, ainda não sei. E aqui, gente, uma dica. Pra fechar um pouquinho mais essa parte, esses squares aqui, mas eu vou ensinar tudo na outra manga. Eu fiz aqui, ó, só com ponto alto normal, tá vendo? E diminui também o número da agulha. Eu usei pra fazer esses últimos squares aqui, ó, a agulha de 1,75. Mas aqui, eu só tô mostrando pra vocês, eu vou ensinar tudo direitinho. E eu fiz pra ele ficar menorzinho, olha, com um pontinho alto normal. E aqui, ao invés de usar 11 correntinhas, eu coloquei 9. Eu deixei 4 de um lado e 4 do outro, e a nona é o pontinho baixo que a gente dá pra unir, tá bom? Mas eu vou ensinar tudo isso aí pra vocês. Olha que linda que ficou a manga. Tá vendo? Mas eu tô esperando ela vir provar pra ver se tá boa a cava, se tá boa a largura da manga. Senão, eu vou ter que desmanchar tudo isso aqui. Por isso que eu já deixei todos os fios aqui sem arrematar, ó. Se eu precisar desmanchar, fica mais fácil. Bom, gente, feito as emendas aqui dos squares na parte do ombro, tá? Eu não vou fazer as mangas agora, porque, como eu falei pra vocês, eu tenho que esperar a pessoa vir provar pra mim fazer a outra. Então, nós vamos começar a fazer aqui, ó, a parte de baixo, tá? Porque tem uma outra parte aqui, tá bom? Então, olha, a gente vai pegar no comecinho aqui. Gente, aqui, ó, bem no comecinho, nós vamos contar aqui, ó. Opa, peguei a agulha errada. Nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, que é bem o meinho, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó. Nós vamos puxar a nossa linha. Vou dar o nozinho inicial aqui, ó. Aperto bem, dou mais um nozinho aqui, pra ficar bem firme. E agora, aqui, ó, já fui escondendo a minha linha aqui. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar que eu fiz o nozinho. Vou subir três correntinhas. E agora, aqui, olha, eu vou fazer pontos altos. Nesse espacinho de cinco correntinhas, eu vou colocar quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Como eu já coloquei... Na realidade, eu vou colocar cinco, desculpa. Como eu já coloquei um aqui, então, falta só mais um. E depois, eu puxo essa linha aqui, ó, que ficou aqui atrás. Aí, gente, não consegui puxar. Depois, eu puxo. Nós vamos colocar aqui, ó, em cima de cada ponto alto duplo, um pontinho alto. Aqui, tudo é normal, tá, gente? Eu não vou fazer ponto alto duplo. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Não tem problema. Aqui, ó, tem as três correntinhas. Eu vou colocar só dois pontos altos, tá? Senão, eu acho que vai ficar muito grande. Um pontinho alto... Pra cada pontinho aqui alto duplo da carreira anterior. Gente, me perdoa que eu tive que atender um telefonema aqui. Então, continuando. Um pontinho alto pra cada pontinho alto duplo aqui. Aqui, nas correntinhas, pessoal, ó. Se vocês acharem que quatro vai ficar muito... Vocês colocam menos, tá? Olha, eu vou fazer uma aqui em cima da onde nós juntamos. E mais quatro aqui dentro das correntinhas, ó. Eu acho que assim tá bom. Agora, aqui vem em cima dos pontos altos duplos e faço meus pontos altos normais nessa carreira. Tá bom, gente? E assim, ó, eu vou fazer na carreira toda. Aqui é os três, as três correntinhas. Eu vou fazer só dois pontos altos. Pulo aqui pro ponto alto duplo. Primeiro faço um. No segundo, faço um. Novamente, nos espaços das correntinhas, faço quatro. Um, dois, três e quatro. Em cima aqui da junção dos pontos, eu faço um ponto alto. E aqui dentro, eu coloco mais quatro pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho. Nas correntinhas, eu vou colocar quatro pontos altos. E o último, eu vou colocar em cima aqui da correntinha, ó. Eu vou contar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha de baixo pra cima, eu termino o meu ponto alto. E olha como que ficou. Agora, nós vamos pra próxima carreira. Subo três pontinhos altos, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro pontinho alto. E uma correntinha de espaçamento. Opa, erroscou aqui. Vou virar o trabalhinho. Laçadinha na agulha. Pulo o primeiro pontinho, vou no segundo. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um pontinho, venho no próximo e faço um pontinho alto. Uma correntinha. Pulo o próximo, venho no outro. Um pontinho alto. Uma correntinha. Pulo um pontinho, venho no outro. Um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um, venho no próximo. Um pontinho alto. E eu vou fazer assim, olha, gente. Até chegar lá do outro lado. Sempre trabalhando um pontinho alto. Pulo o próximo. Faço uma correntinha, né? Fiz o ponto alto, uma correntinha de espaçamento. Pulo o próximo ponto alto. Venho no seguinte. E faço um pontinho alto. E assim, eu vou fazer até lá no finalzinho. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Na hora que eu estiver terminando, eu volto com vocês pra próxima carreira. Gente, essa blusa é linda, viu? Vale a pena fazer. Ela não é difícil. Ela é super facinha de fazer. Então, eu aconselho vocês a fazer, viu, gente? Porque tá muito linda. Muito linda mesmo. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. E aí, daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Tô terminando aqui. Venho aqui na última correntinha. Nas correntinhas, eu faço o meu último pontinho. Aqui, gente, eu vou subir uma correntinha. Vou virar o meu trabalhinho. E agora, aqui, nós vamos trabalhar um pontinho diferente. Antes de começar os pontos da parte de baixo. Então, aqui, ó. Eu vou voltar no mesmo lugarzinho. E vou fazer um pontinho baixo. No próximo pontinho, que é aqui no meio. Eu vou dar uma laçadinha na agulha. E vou fazer meio ponto alto. Puxar tudo junto. Laçadinha na agulha. Em cima aqui, ó. Do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no buraquinho, eu vou fazer outro ponto alto. E em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no espacinho, faço meio ponto alto. E termino em cima aqui do ponto alto, com um ponto baixo. Novamente, laçadinha na agulha, meio ponto alto. Laçadinha na agulha. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, mais um ponto alto. E em cima aqui desse ponto alto, mais um ponto alto. Laçadinha na agulha, aqui no espacinho, meio ponto alto. E termino em cima do ponto alto, com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer essa pequena ondinha em toda a carreira. Então, vamos lá, vou fazer mais um pouquinho. Laçadinha na agulha. Depois do pontinho baixo, eu faço meio ponto alto. Laçadinha na agulha em cima do ponto alto. Eu faço um ponto alto normal. Opa! Pera aí, gente. Deixa eu me acertar aqui. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto normal. No espacinho de uma correntinha, mais um pontinho alto. Em cima do ponto alto, mais um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, meio pontinho alto. E termino com um pontinho baixo. De novo, laçadinha na agulha, meio ponto alto. Laçadinha na agulha, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. No próximo espacinho, meio ponto alto. E termino aqui com um ponto baixo. Eu vou fazer isso até o final da carreira. Tá vendo? Ele vai ficando uma leve onduladinha. Tá? Ó. Meio ponto alto. Agora, são três pontos altos. Um no ponto alto da carreira de baixo. Um no espacinho de uma correntinha. E o outro em cima do ponto alto seguinte. Laçadinha na agulha, meio pontinho alto. Um no espacinho alto e um pontinho baixo. E assim, eu vou percorrer até chegar lá no finalzinho. Aí, depois eu volto com vocês. Tá bom, pessoal? Gente, ó. Não esqueçam de deixar. Primeiramente, de se inscrever no meu canal. Que eu tava vendo as estatísticas do canal. Tem mais não inscritos que procuram o meu canal. Que visualizam o meu canal do que os inscritos. Então, por favor, vocês aí que ainda não são inscritos. Se inscrevam aí no meu canal. Dá uma forcinha pra mim. Deixa um like aí pra dizer que vocês gostaram. E ativem o sininho. O sininho. E lá na... Onde fala, assim, tem... Está escrito todas. Então, vocês ativem ali. Que aí o YouTube mostra todas as... As videoaulas que eu coloco aqui no canal. Tá bom, gente? Eu fiquei um pouquinho afastada. Eu tô com probleminha na coluna. Tá difícil pra mim, assim, gravar a videoaula. Porque eu fico numa posição aqui muito difícil. Com o tripé. Aqui no meio da minha perna. Pra ficar bem bacana pra vocês aqui. Pra pegar. Eu fico um pouco torta, sabe, gente? Então, tudo isso tá dificultando um pouquinho as minhas videoaulas. Mas, com fé em Deus. A gente vai conseguir fazer tudo isso. Vou começar a fazer fisioterapia. Eu tenho indicação pra cirurgia. Mas, eu vou esperar um pouquinho ainda por causa desse Covid, né? Que tá ainda bastante em alta. Tá voltando de novo. Então, eu resolvi... Eu conversei com o meu médico. E ele achou melhor a gente esperar um pouquinho mais. Então, eu vou esperar. Tá bom? Mas, vamos que vamos, né? Com fé em Deus. Eu só peço isso daí pra vocês. Se inscrevam no meu canal. Tá bom? Já volto já, já. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Meio ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto no espacinho. Outro ponto alto em cima do ponto alto. Meio ponto alto na correntinha, né? E aqui, olha. Eu termino como eu comecei com um pontinho baixo. E olha, toda a minha... Toda a minha carreira foi igualzinho. Então, agora aqui, gente, a gente vai levantar uma, duas, três correntinhas, que vai equivaler meu primeiro pontinho alto. E mais duas correntinhas de espaçamento. Viro o meu trabalhinho. Aqui, gente, se vocês quiserem trabalhar também com ponto alto duplo pote, tá? Eu vou trabalhar com ponto alto normal. Eu vou dar a laçadinha na agulha. Opa! Tô olhando na câmera aqui, não tô vendo. Virei o meu trabalhinho. E aqui, nós fizemos os três pontinhos altos, não fizemos? Então, nós vamos no pontinho alto do meio. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três. Nesse aqui do meio, ó. E nós vamos fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, no mesmo lugarzinho. Outro pontinho alto. Nós vamos fazer, na realidade, um lequinho. Duas correntinhas de espaçamento, volto no mesmo local e faço mais dois pontinhos altos. Tá? Faço três correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha. Novamente, eu venho aqui, ó. Tenho os três pontinhos altos, eu venho no do meio. Vou fazer novamente um lequinho, ó. Um ponto alto. O segundo ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas de espaçamento e no mesmo lugar, mais dois pontinhos altos. Três correntinhas, pra separar um lequinho do outro. Venho aqui, novamente, ó. No pontinho alto do meio. E vou fazer novamente o lequinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo pontinho alto de baixo. Da carreira de baixo. E três correntinhas, uma, duas, três correntinhas de espaçamento entre um lequinho e outro. Laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho alto do meio dos três que nós fizemos. Novamente, faço um lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontinhos altos. Três correntinhas pra separar, uma, duas, três. Laçadinha na agulha, venho aqui de novo, ó, no pontinho alto do meio e faço outro lequinho. Um pontinho alto, dois pontinhos altos, duas correntinhas. E mais dois pontinhos altos no mesmo buraquinho. Pra separar um lequinho do outro, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho novamente no pontinho alto do meio. E eu vou proceder assim até lá no final. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Três correntinhas de espaçamento. Venho aqui, ó. Tá o meu pontinho alto aqui no meio, ó, tá vendo? Pera aí. Ponto baixo, aqui. E eu faço novamente o lequinho. Duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Deixo por aqui pra vocês verem como que tá ficando. Tá vendo? Depois eu volto com vocês. Terminando aqui, ó. Três. Venho aqui, ó, no pontinho alto do meio. Faço outro lequinho. Duas correntinhas de separação. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no pontinho alto do meio. E vou fazer... Meus dois pontos altos. Aqui, gente, deixa eu ver com quantas correntinhas que eu comecei aqui. Faço duas correntinhas pra terminar. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, bem no pontinho baixo que eu comecei. E faço um ponto alto. Agora, nós vamos voltar a carreira. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um pontinho alto. E mais duas de espaçamento. Viro o meu trabalhinho. E agora, gente, é leque sobre leque. Olha. Aqui é leque sobre leque. Uma, duas correntinhas de espaçamento. Pra fazer o leque. E três de distanciamento. Para o próximo leque. Volto. Faço mais dois pontos altos. Formei o meu leque. Três correntinhas de espaçamento. Olha como vai ficando lindo. E vamos para o próximo leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo espacinho das duas correntinhas do leque da carreira de baixo. Olha como que vai ficando. Gente, é muito linda essa blusa, tá? Depois, quando eu editar o vídeo, eu vou colocar a foto dela logo no início. Pra vocês verem que linda que ficou. E aqui, ó. A gente vai só fazendo. Agora, vocês vão fazer aqui. A quantidade de leque, de carreiras, né? Que vocês quiserem pro seu comprimento. Na foto que eu tô me baseando, ela tem umas dez carreirinhas dessa daqui. Porém, pra quem eu tô fazendo, que é mais comprida. Então, eu não sei quantas carreiras vai dar direitinho. Eu vou fazer. E depois, eu venho pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Porque a pessoa que eu tô fazendo isso aqui, que é meio compridinho. Até a camisa que ela me deu tá aqui. Ela quer nesse comprimento da camisa. Então, eu vou fazer. E depois, eu falo pra vocês quantas carreirinhas que foi feita pra mim. Mas aqui, é a gosto da pessoa. Tem gente que gosta mais curtinho. Faz umas sete carreirinhas. Quem gosta mais comprido, faz mais. Então, fica a gosto de cada um. Tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Aí, depois eu volto pra falar pra vocês com quantas carreiras eu fiz. E depois eu vou ensinar as mangas. Tá bom? Bom, gente. Ó, já terminei aqui essa parte de baixo. Que são os pontinhos leques, né? E pra essa cliente minha, ela queria um pouquinho mais compridinha. Depois vocês vão ver na foto original. Ele é bem curtinho. Eu acho que ele tem umas sete ou dez carreirinhas. Essa daqui eu fiz com vinte, olha. Uma... Vou mostrar aqui melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, é o comprimento que ela quis. Ela veio provar. Quando eu tava na décima carreira. Ela falou, olha, eu quero outro tanto desse, tá bom? Então, eu fiz vinte carreiras, tá bom? Então, aqui, ó. Eu terminei. Eu posso cortar minha linha aqui, ó. Vou dar o meu nozinho. Porque agora, nós vamos partir pra fazer essa outra manga aqui, ó. Tá? Uma eu já fiz. Lembra que eu falei pra vocês, ó. Eu fiz ela com a boca um pouquinho aberta também. Foi sugestão da cliente que quis assim, tá? Não muito aberta. Então, esse último square aqui dessa última carreira. Eu fiz aqui só com ponto alto normal. Não fiz com ponto alto duplo, como eu falei pra vocês. E aqui, ó, eu coloquei apenas oito, nove correntinhas. Acho que foi. Depois eu vou ver direitinho. Eu falo direitinho pra vocês. Esse eu fiz o normal, ó. O tamanho dele normal. Com as onze correntinhas aqui. E o ponto alto duplo aqui. Nessa daqui eu diminui um pouquinho. Porque ela queria a boquinha aberta, mas não tão larga, tá? E é isso aí. Vamos fazer as mangas agora? Bom, gente. Agora nós vamos fazer outra manga, tá? Essa ficou pronta já, ó. Maravilhosa, tá? Então, a gente vai pra outra capa. Bom, gente. Aqui, ó. É bem embaixo do braço, ó. Fica todas essas... Essas junções aqui dos square. Nós vamos pegar a nossa linha. A gente vai... Introduzir a agulha aqui, onde é bem a junção de todas. Vou puxar. Aqui, ó. Eu vou dar... Uns dois, três nozinhos pra ficar bem firme. Pronto. Essa linha a gente deixa pra lá, depois a gente arremata. E agora, deixa eu puxar mais pra cá pra ficar bem... Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos introduzir a agulha aqui. Vou puxar. Faço uma correntinha. Volto no mesmo lugar. E vou fazer um pontinho baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Gente, o certo seria pegar aqui, ó. Tá? A primeira aqui. Só que eu não vou pegar aqui, porque ficou muito larga, tá? Então, eu resolvi, nesse comecinho aqui, dar uma puladinha. Então, eu pego, venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto aqui, ó. Depois desses seis pontos altos, cinco pontos altos. Aí, eu introduzo a minha agulha e faço um pontinho baixo. Pronto, ó. Pulei toda essa aqui, vim aqui no primeiro. Faço quatro correntinhas novamente. Venho aqui nesse primeiro pontinho alto. Introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho novamente nesse daqui, ó. E faço um pontinho baixo. Agora, eu faço assim, olha. Um, dois, três, quatro. Vou pular todos esses daqui, eu já venho aqui, ó. Nas minhas correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó. Já pulo pra outra correntinha. Isso daqui, gente, a gente tá esticando um pouquinho. Porque fica muito embabadado se for fazer certinho, entendeu? O certo seria pegar aqui. Mas, eu fiz e ficou muito, muito feio. Então, eu peguei, desmanchei e fiz dessa forma. Agora, eu venho aqui. No primeiro pontinho aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui agora nesse, faço um, dois. Três, quatro correntinhas. Venho nesse daqui. E, novamente, aqui, ó. Eu pulo pra o espaço das cinco correntinhas. Novamente, quatro correntinhas. Venho pro outro espacinho das cinco correntinhas. Olha como que tá ficando. Venho aqui no primeiro, aqui, pontinho alto dos quatro pontinhos e faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Agora, eu venho nesse último aqui, ó, dos quatro, no mesmo bloquinho. Faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó. Nesse primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E já pulo novamente todos esses daqui e já venho aqui pras correntinhas, tá? O certo seria fazer um aqui, outro aqui, entendeu? Mas ficou muito largo. Eu não gostei do resultado. Então, eu fiz assim e ficou bem bacana. Agora, gente, eu vou fazer toda a minha volta aqui. Aí, depois, eu volto com vocês lá no finalzinho. Bom, gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Aqui é a última argolinha. E aqui, ó, é onde nós começamos com aquele pontinho baixo. Então, aqui, gente, nós vamos fazer assim, olha. Eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou dar uma laçadinha na agulha. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Nesse pontinho baixo que eu fiz. E aqui, eu faço um pontinho alto. Dessa forma, eu já começo a outra carreira já no meio. Não preciso caminhar. Agora, aqui, pra gente não se perder, o que que eu faço? Eu coloco um marcadorzinho aqui, ó. Porque a próxima, a gente vai vir e vai terminar com outro ponto alto em cima desse ponto alto. Agora, aqui, em volta aqui, gente, pra mim, deu 25 argolinhas igual a que deu no outro braço. Tem que fazer, dar o número de argolinhas iguais, tá? Pra não ficar nem mais apertado, nem mais largo. Então, aqui, a gente continua, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui no próximo espacinho, um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Aqui, agora, é fácil. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, ó. Na próxima argolinha que nós fizemos com quatro correntinhas. E faço um pontinho baixo. Nossa, a manga é dura porque vai formando um bololô, né, gente? Vamos lá. Então, aqui, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Não, quer dizer, não dou laçadinha nenhuma. Venho na argolinha e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E assim, ó. Eu vou percorrer a minha volta toda. Um, dois, três, quatro. Venho na próxima argolinha e faço um pontinho baixo. Eu vou fazer assim até chegar aqui. A hora que chegar aqui, gente, eu volto com vocês pra explicar novamente como eu fiz aqui. Como eu terminei e comecei a próxima carreira. Gente, tô chegando aqui, ó, no finalzinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui e faço um pontinho baixo. E aqui, ó, é onde nós começamos aquela outra carreira. Tá vendo? Aqui tá o meu pontinho alto, ó. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha só. Vou dar a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Aqui é o ponto alto. Venho em cima do meu ponto alto. E faço outro ponto alto. Tiro meu marcador daqui. E venho aqui pro próximo. Tá vendo? Então, aqui, novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na argolinha seguinte e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na argolinha seguinte, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a minha volta. Volto com vocês novamente, a hora que eu estiver chegando aqui no final. Pra dar mais uma explicaçãozinha. E aí, eu vou fazer quinze carreiras, tá? Eu vou fazer quinze carreiras assim. Aqui tá minha marcaçãozinha, ó. Da minha décima quinta carreira. Aí, depois, eu volto com vocês. Eu vou fazer mais essa carreira com vocês. Não toda, mas eu vou ensinar novamente como eu termino lá e como eu começo a próxima. E daí, a gente... Aí, eu volto quando eu fizer as quinze carreiras. Pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer a diminuição de uma carreira. Aqui, eu fiquei com vinte e cinco argolinhas. E na próxima, a gente vai ter uma pequena diminuição. Mas eu volto com vocês e eu volto a hora que eu estiver acabando aqui. Tô chegando aqui, olha. Novamente, no finalzinho. Falta uma aqui. E essa aqui, que é onde eu comecei. Então, vou fazer bem devagarzinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego a minha laçadinha aqui normal. Na próxima aqui, que foi onde eu comecei, olha. Aqui é o ponto alto, tá vendo? Eu faço uma correntinha só. Dou uma laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Bem em cima do pontinho alto. Introduzo a minha agulha aqui, ó. E faço um ponto alto. Olha, dessa forma, você nem percebe aonde é o começo e aonde é o fim da carreira. Tá bom? Ó. Se você fizer, vamos supor, mais correntinhas, quiser colocar aqui cinco correntinhas. Aí, quando você for fechar aqui, você coloca, você fecha com um ponto alto duplo. Que daí fica o mesmo tamanhinho de vazado, assim, né? Dessa argolinha. Então, aqui, olha, gente. Eu coloco novamente o meu marcador aqui. E isso tem que ser feito de carreira em carreira, pra gente não se perder. Novamente aqui, ó, tudo normal agora. Quatro correntinhas. Venho pra próxima argolinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas e faço um ponto baixo. Tá bom, gente? Acho que deu pra explicar direitinho pra vocês. E agora, eu vou fazer minhas quinze carreiras. Aí, depois eu volto com vocês. Tá bom? A gente vai contando assim as carreiras, gente, ó. Aqui a primeira, a segunda, a terceira. Sempre na transversal, tá? Assim, você não se perde. Então, aqui, olha, primeira, segunda, terceira. Deixa eu mostrar nessa daqui, que é mais fácil. Olha, a gente vai contando sempre assim, ó, aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, a gente não se perde. Bom, gente, ó, tô terminando aqui a décima quinta carreira. Vou fazer aqui meus últimos pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha. Venho aqui, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no pontinho alto. E faço um pontinho alto. Tá? Agora, aqui, a gente vai fazer uma pequena diminuição. Então, eu vou fazer assim, olha, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e venho no próximo aqui, ó, e faço um pontinho baixo. Agora, no próximo, nós vamos fazer assim, olha, duas correntinhas e venho no próximo aqui e faço um pontinho baixo. Só duas. O restante, nós vamos fazer todos com quatro correntinhas, normalmente, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazendo, ó. Eu vou dar a volta, a hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Olha, agora que eu cheguei no finalzinho, eu tenho o último quadradinho que vai ser aqui, ó, tá? Tenho esse, tenho esse. Então, aqui, eu vou fazer só duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho e faço um pontinho. Quatro correntinhas. E aqui, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no pontinho alto, introduzo minha agulha e faço um ponto alto normal. Tiro o meu marcador daqui, vou pra próxima carreira. E agora, gente, assim, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas. Venho nesse aqui, normalmente. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular esse aqui, ó, que eu fiz com duas correntinhas e venho para o próximo. E faço isso daqui, ó. Eu vou ignorar esse aqui de duas correntinhas. Agora, eu tinha 25 argolinhas dessa daqui. Daqui pra baixo, eu vou passar a ter 23, porque eu vou fazer a mesma coisa nesse último aqui, ó. Que eu fiz com duas correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu chegar lá, eu volto com vocês. Gente, olha, eu fiz quase a blusa toda com dois novelos. Não vai dar pra fazer ela todinha, porque ainda tem os squares da manga, os arremates, o cordãozinho que eu vou fazer pra passar. E esse tamanho é um tamanho GG. Mas, pra um tamanho MG, com certeza, dois novelos desse dá e sobra. Tô chegando aqui perto, ó. Esse aqui é o meu que eu fiz com duas correntinhas. Então, vamos lá. Esse aqui eu faço normalmente um, dois, três, quatro correntinhas. E esse aqui, ó, de duas correntinhas que eu fiz, eu pulo ele, venho para o próximo e faço normalmente. Um, dois, três, quatro. Vem aqui. E aí, agora, gente, é... Desculpa, já ia passando reto. Aqui é uma correntinha só, laçadinha na agulha e eu venho aqui, ó, no pontinho alto, introduzo minha agulha e termino a minha carreira. Então, aqui, ó, ela já dá uma boa fechada, dá uma boa diminuída. E a gente fica com 23 elinhos desse daqui, ó. Agora, normalmente, um, dois, três, quatro correntinhas e sigo normalmente. Eu fiz 30 carreiras dessa daqui. Ao todo, né? 15 aqui, mais 15. Aí, eu vou fazer as minhas 15 carreiras aqui. Aí, depois, eu volto com vocês pra ensinar a colocar os square, tá bom? Então, olha, gente, fica praticamente quase que imperceptível as diminuições. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui. Tá ficando muito linda essa blusa. Pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? Compartilha aí nos seus grupos, nas suas redes sociais. Me ajuda aí e deixa um joinha. E ative o sininho lá e coloca todas as publicações. Assim, quando eu postar nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, eu vou fazer até completar minhas 30 carreiras aqui. Aí, depois, eu volto com vocês. Gente, eu fiz até a 28ª carreira. Eu fiz com as quatro correntinhas. A 29ª e a 30ª eu vou fazer com três correntinhas só, que é pra dar uma leve fechada. A 29ª eu já fiz aqui, ó, com três correntinhas. Então, agora, a gente vai fazer a 30ª, que é a última, olha. Eu faço uma, duas, três correntinhas. E vou fazendo normalmente, olha. Uma, duas, três. E aqui, eu faço a volta toda, tanto da 29ª como da 30ª, igualzinha. Pegando todas as laçadinhas, só que com três correntinhas. Vai ficar perto do punho, não vai aparecer. Olha que linda que ficou essa outra manga, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que coisa linda que ficou. Olha o detalhe da manga. Aqui, tá vendo? Fechou um pouquinho e abriu a parte de baixo, apesar de eu ter feito com agulha menor aqui, ó. E sem fazer o ponto alto duplo, né? Mas ficou muito linda, viu, gente? Muito, muito, muito mesmo. Então, vamos lá. Continuando aqui, três correntinhas. E vai fazendo a volta toda com três correntinhas. Eu vou circular toda a minha volta aqui. Hora que eu estiver lá do outro lado, eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. A minha carreirinha. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No pontinho alto. Introduzo a minha agulha. E faço um pontinho alto. Terminei aqui as minhas 30 carreiras. Corto a minha linha. E termino fazendo o meu nozinho. Gente, ó o que sobrou do segundo novelo. Sobrou isso aqui. Esse aqui eu vou deixar de lado, que eu já vou começar a trabalhar com o outro. Depois, se eu precisar pra alguma coisa, eu vou usar. Tá bom? Agora aqui, nós vamos fazer os square pra colocar aqui em volta. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou arrematar essa linha. Eu coloquei aqui numa agulhinha, que eu achei mais fácil. Ó. E aqui, ó, eu vou passando, ó. Tá? Venho aqui. Vou descer aqui, ó. Pra não me atrapalhar depois nos pontos baixos. Venho aqui, ó. Passo por baixo. E dou o meu nozinho. Tá bom? É assim que eu faço. Se quiser dar mais uma voltinha aqui, pra ficar bem firme, também pode. Puxo bem minha linha aqui, ó. E agora eu posso cortar ela bem rentinha. Aqui também eu já posso tirar, porque essa parte eu já acabei. E olha, gente, com o que fica. Ó. Bom, agora a gente vai partir pros square. E aqui também, ó. Preciso... Do mesmo jeito, olha, eu vou pelo lado avesso, tá, gente? E aqui, ó, vou passando. Já dou um nozinho. Puxo bem. E aí, eu vou passando aqui, ó, nos pontos aqui embaixo. Isso mais é pra ficar bem firme, né, ó. Cada um tem um jeito aí de arrematar. Ó, agora aqui, eu já posso cortar bem rentinho. Eu sei que tá bem amarradinho, tá vendo? Tem mais uns par aqui pra mim fazer. Depois eu vou olhar um por um. E vamos começar, então, a fazer os square pras mangas. O square aqui é normal, gente, esse primeiro, tá? São cinco correntinhas. Volto na primeira. Três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Mais duas de separação. E aqui dentro eu coloco... No total, com as correntinhas, oito pontos altos. Fiz meus oito pontinhos. Duas correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas correntinhas. Pego na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. E fecho. Com baixíssimo. Venho aqui, ó. Puxo e começo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Duas laçadinhas. E dentro do espacinho, eu coloco mais três pontos altos com as correntinhas. Totaliza quatro pontos altos duplos. Aqui, nesse daqui, nós vamos fazer tudo igual. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Gente, minha manga tá aqui, ó. Explica bem, direitinho. Pego em qualquer lugar aqui. Venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o avesso. E aqui é o meu avesso. Eu vou pegar em qualquer argolinha aqui, ó. Dessas últimas que eu fiz. introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho no outro espacinho aqui do square. Coloco mais quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui, eu já coloquei o meu canto. Agora, eu vou colocar o meio. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Eu vou pular um espacinho aqui. Venho no próximo. Introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Faço mais uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha. Volto no próximo espacinho de duas correntinhas. E aqui, eu coloco mais quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, aqui, gente. Nesse primeiro, nós vamos fazer o outro canto. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Novamente, pelo lado avesso aqui, ó. Pulo uma argolinha aqui. Venho aqui na próxima. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Esse aqui, nós vamos só colocar essa parte de baixo. Nós vamos unir lá. Depois, os demais, a lateral e a parte de baixo. A lateral e a parte de baixo. Agora, aqui, eu vou terminar só no meu square. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no próximo. E faço a mesma coisa, ó. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos duplos. Agora, aqui, olha. Eu já fiz o meu canto aqui. Agora, é o meu lateral. Então, faço três correntinhas. Porque eu não vou emendar. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no próximo. E agora, eu vou terminar o meu square. Normal, com os pontos dele. Todos normais. Aqui, eu vou fazer um outro canto. Então, são onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui no meu square. Coloco dentro dele mais quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer mais um canto. Três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, vou fazer mais quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. E quatro. Vou fazer mais um canto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, onze correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho pro meu último espacinho do square. Coloco novamente quatro pontos altos duplos. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. Duas, duas, duas. Duas laçadinhas na agulha. Tiro duas laçadinhas. Duas e duas. E aqui, eu termino com o meu meio. Fazendo três correntinhas e subindo. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha. Puxo. Termino com um baixíssimo. Corto a minha linha. Dou meu nozinho. E o meu primeiro square já está colocado. Ó. O próximo square, nós vamos colocar ele. Nós vamos pegar nessa ponta, nesta ponta, nesta ponta. Vamos pular um aqui. Vamos pegar aqui com um pontinho. Vamos pular um aqui. Vamos fazer o canto no próximo. E aí, nós vamos subir normalmente. Mas, nós vamos fazer juntas, tá? Eu vou arrematar essa linhinha aqui. E já volto com vocês. Gente, já dei uma adiantada aqui no próximo square. Fiz essa parte. Agora, fiz os quatro pontos altos duplos e as cinco correntinhas, tá? Agora, o que que eu faço? Você coloca sempre assim, olha, de frente pra você. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos pegar o avesso. Com o avesso do meu, vou pegar nas correntinhas aqui. Vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Já uni os cantos. Faço cinco correntinhas, duas laçadinhas na agulha, volto aqui no meu square, trabalhando ele o lado direito e ficando os avessos juntos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou unir a lateral aqui, ó. Tô unindo aqui. Agora, eu vou unir essa parte aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Agora, eu vou unir aqui, que é essa lateral e depois aqui. Então, eu venho aqui, ó, no meu square. Vou pegar as três correntinhas. Aqui, eu faço uma correntinha. Venho nas três correntinhas. Puxo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha. Mais quatro pontos altos duplos. Novamente, agora, a gente vai unir os cantos. Então, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Tá vendo que eu uni o cantinho dele aqui. Eu vou com a minha agulha no meinho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Olha, já uni um canto. Ó, já uni um canto. Agora, a gente continua aqui. Presta bem atenção agora, gente. Faço cinco correntinhas. Duas, duas laçadinhas na agulha. Vou pro próximo espacinho. Novamente, meus quatro pontos altos duplos. Quatro. Agora, eu vou unir o meio. Então, eu faço uma correntinha. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Eu trabalhei no espacinho aqui da blusa. Eu vou pular um. Venho aqui no próximo. E faço um pontinho baixo. Então, ó. Eu já uni... Um lado. Estou unindo agora aqui, ó. Eu uni os lados aqui, ó. Depois ele vai ficar puxadinho assim. Estou unindo essa parte. Vou unir mais um canto aqui. E daí, eu subo as outras partes fazendo normalmente. Então, aqui eu uni o canto. Agora, o que que eu faço? Eu faço uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui pro próximo square. Pro próximo espacinho. E faço quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou unir outro canto. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Eu trabalhei esse espacinho. Eu pulo esse daqui, ó. Pulo esse e venho nesse. Introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. E aqui, ó. Eu já uni as duas partes. Agora, aqui eu subo e continuo o meu square normalmente. Então, aqui eu continuo fazendo uma correntinha. Uma, não, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. E novamente, quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer o meio. Faço três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho novamente aqui. Faço quatro pontos altos duplos. Finalizo o meu square, ó. Faço três correntinhas. Venho aqui, conto uma, duas, três na quarta correntinha. Introduzo minha agulha. E termino com um baixíssimo. Posso já cortar a minha linha, dar um nó e já unir, olha. Os squares dois já estão unidos. Agora, gente, o próximo é igual, tá? Eu não vou fazer mais. Só vou fazer a hora que for pra unir todos eles juntos. Agora, o próximo, você vem aqui, ó. Eu vou fazer assim pra ficar mais fácil. Você vai unir este canto. Opa, aqui não é cinco correntinhas, gente. Eu esqueci aqui, é onze correntinhas. Vou desmanchar e vou ter que emendar a linha aqui, ó. Eu errei aqui. Então, aqui, o próximo, você vai emendar aqui. E você vai emendar aqui. Vai emendar aqui junto com os cantos. Vai pular um espacinho. Vem no outro aqui. Monta o meio. Pula um, monta o outro canto. E sobe aqui normalmente, tá? Gente, me perdoe que aqui, ó. Eu desmanchei, tá? Emendei a linha aqui. E não são cinco correntinhas aqui, tá? Aqui são onze, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Agora, assim, tudo normal. Ó, infelizmente, ficou uma emendinha ali, mas depois eu tento colocar bem em cima o próximo ponto. Tá vendo? Ficou aqui, aí eu vou tentar dar uma escondidinha aqui, segurando ela aqui atrás. Aqui, sim, três correntinhas. Agora, assim, né, gente? A gente erra também, tá? Então, agora, assim, ó. Agora, assim, tá os cantos certinho. Eu vou unir as linhas aqui, aí depois eu volto mostrando pra vocês como unir as duas últimas. Porque as duas últimas nós temos que unir em três partes. Seria um lado, a parte de baixo, o outro lado. E aí, a gente termina a parte de cima normalmente, tá bom? Mas eu venho fazer junto com vocês. Bom, gente, olha aqui, tá faltando só o último square, tá vendo? Ficou o espacinho dele aqui. O meu deu a volta toda seis squares. É um que tá faltando, né? Dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora, nós vamos colocar, colocar juntas esse último square aqui, ó. Que nós vamos emendar aqui, aqui, nessa ponta. Nós vamos pegar aqui no meinho, ó. Vamos emendar aqui, aqui no meio e aqui. E terminar a parte de cima dele normal, tá bom? Vamos lá, então. Bom, vamos lá, gente. Olha, eu já deixei aqui o square começado, normal. Vou vir aqui, nesse daqui, ó. Avesso com avesso. Vou pegar na argolinha das onze correntinhas. Vou introduzir a minha agulha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Aqui, acho que enroscou, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Venho, venho aqui no outro espacinho e faço quatro pontos altos duplos. Um, dois, três... Três... E quatro. Vou fazer uma correntinha só, porque eu vou emendar o lado agora. Venho aqui na lateral do meu square, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos duplos dentro do espacinho das duas correntinhas. Gente, tem um cachorrinho aqui na frente que ele late o dia inteiro. Ele fica na corrente, dá até dó. Ele late o dia inteirinho, não é meu, tá, gente? Olha, aqui eu fiz cinco correntinhas, agora eu venho aqui, ó, na emenda dos squares, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas, duas laçadinhas na agulha, volto pro square que eu tô trabalhando. Faço novamente os quatro pontos altos duplos, um, dois, três, e quatro. Até agora, nós unimos as laterais, tá? Um square com o outro. Agora, aqui, nós vamos fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, no meinho do square, do espacinho, tá? Nesse daqui, faço um pontinho baixo. Uma correntinha, volto. Agora, aqui, eu uni a parte de baixo com a parte da manga. Novamente, os quatro pontos altos duplos. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou vir aqui, ó, na outra junção do outro square, ó, vou introduzir minha agulhinha aqui no meinho. Vou puxar com baixíssimo, com baixo, desculpa, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, volto no square que eu tô trabalhando. Novamente, os quatro pontos altos duplos. Agora, aqui, eu emendei um lado. Agora, vai ser o meio. Faço uma correntinha. Venho aqui no square, no outro lado. Introduzo minha agulha, faço uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha, volto, faço novamente os quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou unir o meu último canto, o terceiro canto, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou unir aqui o meu terceiro, não, o meu quarto canto. Desculpa, gente. É o calor aqui. Eu tô com tanto calor e eu fecho tudo pra não vir muito barulho. Ó, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Volto aqui pro meu square. E faço tudo normal. E aqui, ó, eu termino o meu square fazendo três correntinhas e vou uni-lo ao último aqui, contando as correntinhas de baixo pra cima, na quarta correntinha. E tá pronto a primeira parte da minha manga, ó. Aqui eu vou cortar a minha linha. E vou dar o meu nozinho aqui, terminando essa parte da manga, ó. Agora, a outra parte da manga, que é a parte de baixo dos squares, nós vamos fazer um pouquinho diferente ele. O que que a gente vai fazer? Eu vou diminuir a agulha, tá? E não vou fazer aonde tem os quatro pontos altos duplos, eu não vou fazê-los duplo, eu vou fazer ele normal. Então, ele vai ficar um pouquinho menor e vai dar uma leve fechadinha na manga, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada no meu primeiro square aqui. Aí, depois eu volto com vocês pra gente colocar eles também. Nós vamos colocar o primeiro juntas, o segundo e depois o último. Gente, eu trabalhei até agora com a de 2,5, agulha de 2,5. Agora, eu passo a trabalhar com a de 1,75. Ou se vocês tiverem a de 2, pode ser também. Eu optei por trabalhar com a de 1,75. É um pouquinho fina pra linha, sim, eu acho que é, mas normal, ó. Aqui a gente vai fazer normal, 5 correntinhas. Venho aqui no primeiro, na primeira laçadinha, faço a união. Aqui eu levanto 3 correntinhas, até aqui normal, gente. Uma, duas, três e mais duas do espaçamento, laçadinha na agulha. E aqui, ó, eu vou colocar os oito pontos altos dentro da argolinha. Eu vou colocar aqui, aí depois eu volto com vocês. Fechei meu square, eu introduzi a agulha aqui, vou puxar. E aqui, gente, ao invés da gente fazer quatro correntinhas, nós vamos fazer só três. Olha, uma, duas, três. Uma laçadinha só. E aqui dentro, nós vamos colocar quatro pontos altos. Normal, sem ser o ponto alto duplo. Aqui, no square maior, a gente coloca 11 correntinhas. Aqui nós vamos colocar nove. Como eu vou já unir, então eu vou colocar aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui, ó, vou pegar minha blusa, ela tá no direito aqui. Vou pegar ela aqui, vou virar, vou vir aqui, olha, gente, tá vendo onde eu juntei todos os dois square? Vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou fechar com ponto baixo. Tá vendo, olha, gente, avesso com avesso. Quatro correntinhas. Uma laçadinha só na agulha e venho aqui e vou fazer normal. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou unir no meio. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, e coloco um pontinho. Aqui no meio eu fiz normal, as três correntinhas. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, quatro pontos altos normais. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer o canto. Um, dois, três e quatro correntinhas. Venho no próximo canto aqui, olha, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Aqui, esse square é só isso aqui que nós vamos unir. Uma lateral, meio e a outra lateral. Agora, aqui, a gente continua normal, ó. Um, dois, três, três, quatro correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, faço um ponto alto, faço o segundo ponto alto, o terceiro e o quarto. Aqui, normalmente, três correntinhas, laçadinha na agulha e vou terminar o meu square normalmente. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer um canto com nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, laçadinha na agulha. Volto aqui no meu square e vou continuando. Um, dois, três e quatro. E olha, gente, pra vocês terem uma ideia, ó, eu emendei esses dois cantos, tá? Esse meio aqui, aqui ficou um canto. Vou fazer aqui com as três correntinhas, faço mais quatro pontinhos altos normais e termino aqui. Mas eu vou fazer com vocês. Então, eu fiz, agora eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui. Faço os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço o meu último grupinho de quatro pontos altos. Nesse square eu tô fazendo pontos altos normais. Se você quiser fazer o square normal, igual o de cima, pode. A boca vai ficar um pouquinho mais larga, acho que fica até mais bonito. Eu não fiz, porque a minha cliente não quis. E fecho aqui com o meu nozinho. Gente, outra coisa aqui também. Essa manga, ela não fica assim muito justinha aqui, tá? Ela já fica, ela desce um pouquinho mais soltinha no braço. Se vocês quiserem ela mais apertadinha desde aqui de cima, o aumentinho que eu ensino vocês fazerem na décima quinta carreira da manga, vocês podem começar a fazer, eu não digo a partir do primeiro aqui, mas na segunda carreirinha, vocês podem fazer uma diminuição. Pula depois umas cinco carreirinhas, quatro, faz mais uma diminuição. Pula mais umas quatro ou cinco carreirinhas, vai fazer... Aí, vocês vão medindo, entendeu? Aí, ela vai dando uma ajustada maior. Eu fiz assim, porque ela não queria muito justa, tá? Porque ela tem o braço meio gordinho, assim, ela não queria coisa muito agarrada. E ela adorou, ela espiantou essa manga aqui, ó. E, gente, olha, vocês podem perceber que esse square foi feito com um pontinho alto só, normal. E não dá nenhuma diferença, né? Ficou lindo, ó. Com uma boquinha mais abertinha, mas não tão abertona. Tá bom? Então, eu vou fazer o outro square aqui, vou colocar aqui junto com vocês, e depois eu volto pra colocar o último. Olha, dei uma adiantada aqui no meu square. Aqui, eu vou colocar quatro correntinhas, tá? Não mais cinco. Meu square tá aqui o primeiro, ó. Vou pegar essa correntinha aqui, que é o canto, o primeiro canto. Vou unir com o que eu tô fazendo, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Mais quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui novamente no espacinho. E faço meus quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha pra unir o outro aqui, ó. Que é o meio. Mais uma correntinha, laçadinha na agulha. Volto no meu espacinho de duas correntinhas e coloco mais quatro pontos altos. Novamente, quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Onde está a junção de todos os squares, coloco minha agulha no meinho. Fecho com ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui... Cadê meu square? Venho aqui no meu square. Novamente, os quatro pontinhos altos. Agora, eu vou unir o meio, uma correntinha. Venho aqui, ó, no square de baixo, que tem as três correntinhas. Vou introduzir minha agulha, puxo. Faço um ponto baixo, uma correntinha, laçadinha na agulha. Venho aqui... E faço mais quatro pontos baixos. Uni o meio, agora vou unir... Mais uma lateral. Venho aqui, ó. Na união dos squares, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. E volto aqui e faço mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. E agora, já emendei o próximo square, ó. Ficou emendado com os dois de baixo. E esses daqui. Agora, eu sigo... Continuo meu square normalmente. Sem... Agora, fazer... Fazendo os pontos normais, né? Agora, são três correntinhas. Laçadinha na agulha, os quatro pontinhos. Faço... Aqui são nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou preencher meu último espacinho aqui, duas correntinhas. Com os quatro pontos altos normais. Faço minhas três correntinhas pra terminar. Venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. Introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Corto a minha linha e puxo dando meu nozinho. Agora, gente, os demais até chegar lá no último, é normal. Vocês vão unir aqui, o meio, aqui, o canto. Aí, vocês pulam pro meio, pra esse canto aqui. E aí, sobe normal, tá bom? A gente vai unir agora só em dois lugares. Dois lugares, a lateral e a parte aqui do square grande, tá bom? Eu vou fazer os outros meus quatro square, né? E aí, no último, eu venho pra unir eles com vocês. Bom, gente, agora aqui, ó, na manga, nós vamos colocar o último square. Nós vamos unir aqui, ó, nessa correntinha, nesse meio, nessas correntinhas aqui, nesse aqui do meio, nesse daqui, nesse daqui do meio e aqui, tá bom? Nós vamos fazer juntas, ó. Já adiantei aqui o meu square, fiz os quatro pontinhos altos normais, as quatro correntinhas. Vou pegar o meu square aqui, ó, tá aqui, eu vou pegar, vou unir nessa correntinha aqui. Ó, ó, opa, deixa eu acertar ele aqui. E fiz um pontinho baixo. Faço quatro correntinhas, dou minha laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Os quatro pontinhos altos. Agora, eu vou unir o meio, uma correntinha, venho aqui, ó, no squarezinho do meio, na partinha do meio das três correntinhas, faço um pontinho baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, novamente, quatro pontos altos. Agora, nós vamos fazer o outro canto. Faço quatro correntinhas, venho aqui, ó, introduzo minha agulha bem aqui no meio, puxo e faço um ponto baixo. Mais quatro correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Agora, nós vamos unir o outro meio, venho aqui, ó, tenho esse meio aqui, introduzo minha agulha, faço um pontinho baixo, uma correntinha. Volto pro square, faço quatro pontinhos altos. Agora, eu vou unir o outro meio, faço quatro correntinhas, venho aqui, ó, quase acabando, introduzo minha agulha aqui e faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui pro meu square, novamente, os quatro pontos altos. Uma correntinha, agora, eu venho aqui, ó, no ladinho dele do meio, faço um pontinho baixo, uma correntinha, venho aqui, ó, faço novamente quatro pontos altos. Agora, nós vamos unir o último canto, um, dois, três, quatro correntinhas, eu venho aqui, ó, no último canto, introduzo minha agulha aqui, fecho com um ponto baixo. Já unimos, ó, os três lados. Agora, aqui, ó, eu continuo fazendo quatro correntinhas, venho aqui, ó, vou fazer o último espacinho com os quatro pontos altos. Faço três correntinhas, venho aqui, conto uma, duas na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, fecho meu trabalhinho, corto a minha linha e dou o meu nozinho. E assim, gente, tá pronta mais uma parte da manga, ó. Fica muito linda essa manga. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui, vou ensinar vocês também a fazer o detalhe. Bom, gente, agora, pra fazer o detalhe da manga, eu coloco a minha agulha em qualquer lugar aqui da parte de baixo da manga. Coloco minha linha, dou o meu nozinho inicial, aperto bem. Vou introduzir minha agulha novamente, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E agora, aqui, ó, pra cada pontinho aqui, pra cada pontinho alto aqui, ó, nós vamos fazer um pontinho baixo, ó. Então, aqui são quatro pontinhos. Nesse espacinho de correntinhas aqui, nós vamos colocar um só. Agora, aqui também, ó, no primeiro pontinho, um ponto baixo. No segundo pontinho, um ponto baixo. No terceiro pontinho alto, um pontinho baixo. No quarto ponto alto, um pontinho baixo. Vai ficando assim. Agora, aqui, nós temos os espaços de quatro correntinhas. Nós vamos colocar só dois pontinhos baixos. Um e dois. Pulo aqui pra outro, por outro espacinho de quatro correntinhas. Coloco também duas, dois pontinhos baixos. Mas hoje tá enroscando, acho que é o calor. Venho aqui novamente, ó, pros quatro pontinhos altos e coloco um pra cada ponto alto. Um, dois, três e quatro. No espacinho de três correntinhas, um. Agora, aqui, ó, novamente. Um, dois, três, quatro. Nas duas correntinhas aqui, dois pontinhos baixos. Na outra, mais um, dois pontinhos baixos. E agora, tudo igual. Eu vou contornar a minha aqui, aí, depois eu volto com vocês. Terminei aqui, ó. Venho aqui onde eu comecei, introduzo a minha agulha. Fecho com baixíssimo. Aqui eu subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Vou no próximo, faço um pontinho baixo. Vou no próximo, faço um pontinho baixo. Andei três pontinhos baixos. Agora, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas e faço um picôzinho. Gente, voltei com a minha agulha de dois e meio, tá? Venho no próximo, faço um, dois e três. Fiz três pontinhos baixos, um do lado do outro. Três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas correntinhas, introduzo a minha agulha, puxo e puxo. Venho aqui, ó, no próximo pontinho baixo, faço um ponto baixo, dois e três. Uma, duas, três correntinhas e faço um picôzinho. Venho no próximo, faço um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui, ó, e faço um picô. Venho aqui no próximo pontinho, faço um, dois e três. E assim, olha, gente, eu vou fazer pela volta toda. Olha como fica lindo. Novamente, três correntinhas. Venho aqui, ó, faço um pontinho baixo. Venho no próximo pontinho baixo, faço um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Faço um picôzinho, tá bom, gente? Eu vou contornar toda a minha volta e depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó, fiz um, dois, três. Faço minhas três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas correntinhas da parte de baixo aqui que eu comecei. Faço meu picô. Vou introduzir a agulha aqui, ó. E aqui eu fecho com baixíssimo. Posso cortar a minha linha aqui. Dou meu nozinho. E agora eu arremato essa linha aqui. Com a agulha, que eu achei que fica mais fácil assim, gente. Venho aqui, ó, do lado do avesso. Passo aqui, ó. Aqui tem aonde eu comecei. E vou dar um nozinho aqui, ó. Um e dois. Agora aqui eu já posso cortar a minha linha. E aqui tá o resultado final da manga, gente. As duas manguinhas prontinhas. Olha que lindas que ficaram. Esses marcadores aqui eu já posso tirar todos, né? Agora a gente vai fazer as laterais. Tá? Essa parte aqui da frente, ó. Agora eu vou arrematar todas essas linhas que ficaram aqui por dentro. E aí a gente, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui, ó. Contornar toda essa parte aqui, ó. Não tem segredo, mas eu volto com vocês. Porque eu vou fazer igual que eu fiz na manga. Só vou dar uma diquinha assim, rápida. E depois eu volto com vocês. Bom, gente. Aqui, ó. Eu vou começar bem aqui nessa pontinha, ó. Tá? Da blusa. Eu vou introduzir minha agulha bem aqui. Vou puxar meu fio. Vou dar meus dois nozinhos. Vou segurar já meu fio aqui pra ir escondendo ele. introduzo minha agulha, puxo, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. E agora aqui, ó. Eu vou fazendo um pontinho baixo. E aqui, aonde tem as correntinhas, vocês colocam dois. Um em cima aqui do ponto. E duas em cima dessas correntinhas aqui, ó. Uma aqui em cima do ponto. Um pontinho baixo. E duas aqui dentro. Ó. Aqui não tem segredo. Vou fazer igual a manga. Ó. Duas aqui dentro. E uma aqui. E eu vou contornar. E eu vou fazer, gente, até chegar aqui nos square. Hora que chegar aqui nos square, eu volto com vocês. Pra gente, pra me ensinar também quantos pontinhos baixos eu coloco nas correntinhas dos square, tá bom? Olha, gente. Aqui tem aquele pontinho baixo. Faço um. Aqui tem aquele espacinho do pontinho que nós fizemos. Eu coloco um também. Aqui tem o ponto alto. Eu coloco dois. E agora aqui, ó. Nós temos um espacinho de uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui a gente vai fazer. Um. Dois. Três. Quatro pontinhos só. Já venho aqui, ó. Em cima de cada, pontinho alto e faço um pontinho baixo. Aqui tem um espacinho de três correntinhas, nós vamos colocar só dois pontinhos baixos. Venho novamente aqui em cima. Faço um pontinho baixo. Pra cada pontinho alto aqui, ó. Novamente, estou aqui nas correntinhas. Aqui eu coloco quatro. Um. Dois. Aqui pode ser três, viu, gente? Eu acho que tá bom três. Aqui novamente. Um. Dois. Três. Já vou lá pro... Olha, eu achei que ficou bom. Com três. E aqui vocês vão seguindo, gente. Circulando toda ela, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Mas é igual a manguinha que eu fiz, não tem erro. Tá bom? Olha, tô achando que ficou ótimo, não ficou repuxado. Também dá uma segurada aqui na abertura dos pontos, né? Tá bom? Aí, depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui do outro lado, gente. Não vou fazer a parte de baixo por enquanto, tá? Contornei toda a volta, não fiz essa parte de baixo. Agora, aqui eu viro o meu trabalho. Eu faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho aqui, faço um pontinho baixo. E vou seguir aqui, gente. Essa parte, se vocês quiserem fazer com o picô, pode fazer. Eu não vou fazer. Só vou fazer a parte do decote em cima com o picô. Por quê? A minha cliente tá querendo provar. Talvez ela queira fechar essa parte de baixo. Então, eu não vou fazer o picô. Vou fazendo pontinho baixo em cima de pontinho baixo. Até chegar aqui, ó. Daqui pra cima, eu vou fazer com picô. Vou circular a parte do pescoço e vou voltar até o outro lado aqui. Aí, depois, a parte de baixo, eu faço novamente com pontinho baixo. Porque daí, se ela quiser que eu feche mesmo, eu vou... Ela não quer que coloque botão. Então, eu vou ter que fechar por dentro com agulha de tapeceiro. É por isso que ela vai ficar essa partinha retinha aqui. Eu vou fazer até chegar ali perto do decote e eu volto com vocês. Bom, gente, olha. Aqui é onde eu vou passar um cordãozinho, tá? Então, eu fiz até... Começar aqui, ó, a parte das correntinhas. Agora, eu começo. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou começar a trabalhar o picô. Se vocês quiserem trabalhar toda essa parte em picô, também pode, tá, gente? Eu tô fazendo isso por causa daquele problema que eu falei pra vocês. Um, dois, três. Faço três pontos baixos. Subo três correntinhas. Volto nessas duas laçadinhas aqui, ó, de baixo. Puxo uma vez e puxo as duas. Venho no próximo pontinho. Faço um, dois, três. Subo três correntinhas. Venho aqui nas duas laçadinhas de baixo. Faço um picô. Venho aqui no próximo pontinho, faço. Um, dois e três. Três correntinhas. Volto aqui. Faço um picô. Venho na próxima e assim eu vou contornar até o outro lado. Até chegar na mesma altura aqui, ó. Eu vou fazer os picôs. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, amigos e amigas aqui do meu canal. A blusa finalizada. Resultado final eu adorei. Amei, gente. Ficou muito linda. Muito linda mesmo. Acredito que a cliente vai ficar bem satisfeita. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Por mais essa videoaula é terminada. E agradeço a vocês também. E peço, gente, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Clica no botãozinho em inscrever-se. Deixa um like. E ative o sininho. Lá tem a opção todas. Você clica no todas e aí toda videoaula, todo bate-papo, ao vivo, que eu fizer, que eu postar, o YouTube avisa vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada vida. Que Deus abençoe cada lar. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula.